Se está procurando um carro grande ou quem sabe você quer um utilitário, sei lá, o carro que você quer, aqui na Carro Fácil tem pra você. Afinal de contas, a Carro Fácil tem a Bahia da Variedade que é estoque no pátio e a melhor negociação para o mês de novembro. As ofertas estão imbatíveis, Fábio, bom dia! Põe imbatíveis nisso, Fábio, bom dia. A Carro Fácil conta com uma equipe altamente qualificada esperando por você, cliente. Aqui a gente satisfaz todos os gostos e estilos, são mais de 800 carros em estoque esperando por você. Por isso que é a potência do grupo Barigui, a gigante do Iririu está aqui, ó, de portas abertas esperando por você, cliente. E o melhor de tudo é o seguinte, aqui não tem enrolação, você traz o seu carro pra cá e na hora você faz a melhor negociação. Olha só a primeira super oferta. E tem pra você, aqui na Carro Fácil, esta Zafira Comfort, é uma 2.0, o ano dela 2009, é completa de 26.900 por 23.900, eu disse. Apenas 23.900! Agora, olha só este Jetta, é um Comfort Line 2.0, o ano é 2014, é incrível, é completo. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas de 56.900 por 52.900, eu disse, apenas 52.900. Agora, olha só este Peugeot, é um 408 sedã, é um 2.0, o ano dele é 2012, este é um Fellini de 39.900 por 35.900, apenas 35.900. Agora, olha só esta Hyundai, e X35 GLS, é uma 4x2 2011, esta é completa de 54.900 por 49.900, apenas 49.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iririgo. Mais uma super oferta, Palio Fireway, este é um 2015, quer ir para a sua garagem, de 29.900 por 25.900, apenas 25.900. Agora, olha só esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4, é uma 4x4 2012, de 45.900 por 39.900, apenas 39.900, para fechar as ofertas da Carro Fácil, que para o mês de novembro, está com ofertas imbatíveis, olha só esta aqui, a Sportage, é uma câmbio automático 4x2, o ano é 2014, de 79.900 por 72.900, só 72.900, o carro que eu procuro, aqui eu encontro, Fábio. O carro que você procura, está aqui, para tudo o que você está fazendo, manda o WhatsApp que está na tua tela agora para mim, o pessoal não para de buzinar, a loja está bombando, esperando por você, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, Fábio. Muito bem, vem para cá, vem para cá, Rufácil, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.